Olá, Minas Rural está no ar, confira os destaques do programa de hoje. Propriedade é modelo de sustentabilidade no município de Monsenhor Paulo. A história é de um produtor de queijo que iniciou a atividade para participar de um concurso realizado pela Emater. E a receita é de bolo de coco. Uma propriedade no município de Monsenhor Paulo tem sido referência em sustentabilidade com os resultados do programa Enxurrada Zero, que propõe a conservação de estradas, o fim das erosões e a preservação do meio ambiente. Quando seu Ademar comprou o sítio Cônego Vitor, em 1985, na comunidade do Esmeril, no município de Monsenhor Paulo, o local estava em estado de desertificação. Não tinha mata, a água era pouca e os animais silvestres e pássaros não transitavam no local. O produtor de café, que veio da cidade de Três Pontas, conhecia um sistema inovador que com o tempo poderia mudar a história do sítio. Resolveu reconstruir o ambiente. Procurou a ajuda da Prefeitura Municipal e da Emater e construiu as primeiras barraginhas da região. Hoje, o espaço é apontado como referência de sustentabilidade. Na Prefeitura e Emater, com este exemplar piloto, resolveram estender o projeto para outras propriedades rurais do município. O nome do projeto é Enxurrada Zero. Para executá-lo, a Emater e Prefeitura construíram cerca de 40 barraginhas em 20 propriedades rurais. Os resultados são positivos. As erosões por aqui estão com os dias contados. O que é o projeto Enxurrada Zero? Bom, esse projeto foi um trabalho desenvolvido junto com a Emater, que foi criado no nosso município, para a gente estar atendendo os produtores rurais, numa conservação de estrada, que reduz muito o custo para o município. Qual que é o objetivo principal desse projeto? O objetivo principal é a gente estar preservando o meio ambiente, nessa parte da contenção da água, a gente está evitando erosão nas pastagens, a enxurrada na estrada. Uma das tarefas mais difíceis dos parceiros é convencer os agricultores que as barraginhas trazem benefícios ambientais. Quando seu Ademar construiu a primeira barraginha, em 1988, logo ao lado da porteira, na entrada do sítio, os vizinhos duvidaram da ideia. Mas depois que viram os resultados, principalmente neste período de estiagem, que atinge todo o estado de Minas Gerais, mudaram de opinião. Por que no sítio de Seu Ademar ocorre o contrário? A água não diminuiu, aumentou. E neste período de seca, mantém-se estável. A água, por exemplo, aqui era pouca. Depois que a gente implantou as barragens ali, parece que também a reserva aqui, então a água continuou, apesar da seca esse ano, que foi uma seca meia grande. O cafeicultor tem aqui 26 hectares de café. E além das barraginhas, construiu uma mata em um hectare e meio da propriedade. A prefeitura doou 3 mil mudas de árvores nativas e frutíferas. A Emater prestou assistência orientando o produtor em todo o processo. Ele mantém a nascente e a mata cercadas. É um produtor que está inserido na chamada pública do café. O mesmo produtor está no Certifica Minas. Então tem toda uma rastreadibilidade do seu produto. O produto chega a ter uma qualidade, um café especial nessas propriedades. Então é com muita satisfação, com muito interesse, que a Emater acompanha esta propriedade. De um lado, seu Adhemar tem muitos pés de café. E do outro, árvores de várias espécies. Eu sinto um orgulho, né? Eu acho que eu fiz uma coisa boa para mim, para o meio ambiente e para todo mundo, para as pessoas aí também. Eu acho que eu gostei. Eu gosto muito de plantas, de árvores e tudo. Então eu acho que foi uma coisa boa que eu fiz aqui. Todo mundo que vem cá gosta e eu acho que eu fiz a coisa certa. Inserido no programa Enxurrada Zero, o agricultor pretende construir outras duas barraginhas. Quer se resguardar ao máximo, pois antes ele tinha problemas com as enxurradas e erosões na estrada e nos pastos. Hoje ele não tem mais. As propriedades que eu acompanho e que adotaram esse programa de enxurrada zero, que tem instalado, foi implantado as barraginhas, o que nós podemos ver é a facilidade do trânsito, as estradas estão boas, não tem problemas de enxurradas. Em torno dessas barraginhas, elas estão com uma vegetação mais verde, que isso significa realmente que a água infiltra no solo, ela tem a capacidade de infiltrar e ela transformar um microclima daquela região. Além da visita de agricultores da região, o cafeicultor recebe visita de escolas. Conta com orgulho que a reserva virou tema de redação em escola do município, como referência de que é possível produzir, recuperar, conservar e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo. O resultado do sítio Cônigo Vitor incentiva os parceiros a programarem ações conjuntas para as próximas décadas. A nossa expectativa é que a gente consiga estar atendendo toda a população rural do nosso município com esse projeto de enxurrada zero, que são as bacias de contenção nas propriedades rurais. Entre 17 e 19 de julho acontece o evento Sabores de Bom Fim, mais um encontro de delícias mineiras. Confira agora os outros eventos da nossa agenda. No dia 22 de julho acontece mais uma etapa do Circuito Integrado de Organizações Sociais Rurais da região noroeste de Minas, em Unai. Durante o circuito serão abordados temas como políticas públicas, econômicas e sociais, e cenário e perspectivas para o futuro da agricultura familiar. De 23 a 26 de julho tem a 56ª Festa da Lavoura e 37ª Exposição Agropecuária em Entre Rios de Minas, na região central. No evento haverá shows, cavalgada, rodeio e torneio leiteiro. Já no dia 24 de julho será realizada mais uma feira de touros do Progenética, em Limeira do Oeste, no Triângulo Mineiro. A iniciativa busca viabilizar aos pequenos produtores a aquisição de touros de alto padrão genético. No dia 25 de julho será promovido o 10º Seminário de Produtores de Leite de Lagoa dos Patos, no norte de Minas. No evento serão abordados temas como manejo reprodutivo e nutrição de matrizes leiteiras. No dia 30 de julho será realizada mais uma etapa do Circuito da Agricultura Familiar, em Cruzeiro da Fortaleza, região do Alto Paranaíba. O evento abordará temas como manejo da fertilidade do solo, silagem, qualidade do leite e crédito rural. Continue conosco, que depois do intervalo vamos mostrar como os concursos de qualidade do Queijo Minas Artesanal têm mudado a vida dos mineiros. É rapidinho! Legenda Adriana Zanotto